Oi gente, eu acho que não tem muito mais um vídeo bom mesmo aqui. Hoje eu vou começar a fazer nada, porque as pessoas têm que passar. Eu vou começar a fazer aqui, eu já piquei um pouquinho, só eu vou picar mais um pouquinho e já boto um pouquinho. Gente, agora eu vou cortar o tomacinho e vou me descansar nisso. Olha, eu dei um pouquinho cereja, vou picar uma picadinha aí, para facilitar uma descansar ninho. E gente, cuidado, eu não faço isso em casa, eu vou ter que tirar e jogar outra coisa aqui. Quando eu vou te cortar alguns, eu não volto com vocês. Então, a gente vai pegar um só. Pode, dependendo do corante, para comestível, pode. Vou colocar um pouquinho para vocês. Azeite. Azeite, eu coloquei errado. Vai dar tudo depois, hein? Esse é o azeite e o outro que eu quero é vinagre. E a cebola roxa na gelatina. Agora aqui um pedacinho agora. Meu Deus, a salada acabou demais, olha isso. Já vou, também acabou a roxa. Gente, olha como ficou bom. Fiquei um pouquinho de azeitona no meio. Ficou muito bom. É, achei que ficou bom. Agora eu vou ter o prefeito menininho. E, mais tarde eu volto com vocês. Isso é o seguinte, gente. Ficou bom. Isso é melhor se misturar na azeite, tá? Caso de tomate, tem alguma coisa embaixo. É muito bom. Isso aqui, galera, eu tô cheio de azeite. Merda! Quando eu coloquei o azeite, era vinagre. Quando eu fiz vinagre, eu ia ficar azeite. Um beijo. Pronto. Tô vendo a minha coisa. Vamos aí. Mas é isso, gente. Vocês querem que eu tava falando que eu fiz aqui no link, tá? E olhe nós ali no vídeo do... Tchau!